O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde maravilhosa em nossa companhia. Como vocês já sabem, eu adoro tratamentos naturais, tratamentos chamados alternativos, que me parece que não é a palavra correta, mas tratamentos que podem melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E para isto, esta tarde, nós vamos receber uma pessoa que eu tenho um carinho muito, muito especial e que é acupunturista e sempre traz novidades nos processos de tratamento com acupuntura. Eu vou mostrar o meu look do dia e eu vou me sentar, Fabinho. Eu sei que as minhas amigas gostam de ver o nosso look do dia. Hoje eu explorei do rosa, do pink, que vocês sabem que é a minha cor predileta. Então, uma calça pantalona, uma blusa, a blusa bem diferente, né? Cheia de babados, acessórios, não deixando de faltar meu cinto, minha faixa. E um carinho especial para Fashion Cabeleireiros, Agnaldo Neves, para a Edna, que hoje fez a minha escova, que eu achei que ficou muito bom. E para a Jussara, que hoje fez a minha unha de uma forma tão carinhosa, coisas novas, esmaltes diferentes que com a tampinha do esmalte deixa... Será que a gente consegue mostrar, Fabinho? É assim, o esmalte é de uma cor, mas a tampinha ela encostou e acabou ficando com o esfumaçadinho. Então, produtos novos e muito carinho é o que nós encontramos em Fashion Cabeleireiros. Cabelo, unhas, todo um carinho especial que o Agnaldo Neves e a sua equipe nos dedicam. Bom, alguns de vocês já conhecem, porque Alexandre Gameiro é um querido, um parceiro, que sempre que tem coisas novas, ele vem nos prestigiar. Vem lá da Vila Mariana, vem nos prestigiar e trazer opções para os nossos tratamentos naturais. Alexandre, é um prazer muito grande recebê-lo novamente, querido. Prazer, meu querido. Prazer em não estar aqui. E, desta vez, temos novidades maravilhosas, ótimas, Corio Soji. Isto, acupuntura nas mãos, né? Acupuntura nas mãos. Já falávamos, já falamos nas últimas, nas outras vezes que você veio, terapia dos anéis, sobre acupuntura em si, sobre esses tratamentos, que você carinhosamente se especializa para poder melhorar e dar mais saúde para nós. Com certeza. A gente tem que levar a uma maneira simples, objetiva, de tratar o paciente e ter o resultado, né? É isso que é importante, né? E agora, com essa acupuntura nas mãos, qual é a diferença? O que nós temos de novidade? A diferença, ela está embasada na filosofia oriental mesmo, né? É uma acupuntura coreana, né? Ela nasceu na Coreia do Sul com o Dr. Taibu Yu, né? Chegou no Brasil aí por volta de 88, trazida pelo professor Ricardo Ryun Sun-Sin, foi meu mestre, meu primeiro mestre. E passou a ser desenvolvido o tratamento aqui e com resultados maravilhosos. Por quê? Eu vou dizer que algumas vantagens da curiosurgia é porque é tudo feito nas mãos. Entendi. Então, a penetração dessas agulhas, quando eu uso agulhas, é muito, é mínimo, é máximo de 2 milímetros. Entendi. Não tem pontos dos quais eu tenho proibição de usá-los, efeitos colaterais, a pessoa não precisa tirar roupa durante o tratamento, é tudo muito mais simples. A pessoa vê o tratamento acontecer diante de si, né? Eu posso tratar vários sintomas, vários problemas que essa pessoa vem a ter, de uma única, numa única aplicação. Então, eu posso ampliar esse tipo de tratamento. E como é que é feita essa aplicação? Você trouxe alguns aparelhos e até... É, eu trouxe. O Fabinho tem como mostrar esses aparelhos que estão aqui. Todos esses aparelhos são usados para este tratamento nas mãos. É, eu posso optar por várias coisas, lógico. Primeiro, eu vou fundamentar o tratamento com avaliação. É um diagnóstico energético daquele paciente. Perfeito. A base do tratamento é essa. Depois que eu tenho esse diagnóstico, aí sim, eu vou tratar de acordo com... Eu vou reequilibrar essas energias que estão causando, talvez, um problema físico já, ou não. Aí, eu posso escolher tratamentos que eu venha a tratar com as próprias agulhas, né? Que eu falei. Sim. Que é a terapia que eu vou tratar, os meridianos, né? Por onde percorre o ti, né? São essas linhas que você está vendo na mão. Certo. E reequilibrar as energias desse paciente, né? E posso usar outras coisas, como o magneto, com os aponges, são essas plaquinhas metálicas, né? Não sei se dá para ele ver dali, né? Dá, o Fabinho vai acompanhar. Brian, o Fabinho ou o Brian? Vamos, vamos lá, então... Então, essas pequenas plaquinhas também podem fazer um tratamento muito profundo, né? São bem pequenininhas. Né? Bem pequenininhas, olha. E tem plaquinhas maiores, para pegar regiões maiores também, né? Que são essas daqui, né? Essas daí são de metal. Todas têm metal, não? Todas são de metal. Perfeito. Parece um botão. O interessante dessas pequenas placas é que, além de eu mesmo poder fazer o tratamento no paciente, eu posso ensiná-lo a fazer alguma terapia em casa. Perfeito. Que é a terapia de correspondência. Que é o pensamento geral da Coriô. Então, ele precisa entender o que é o corpo dele na mão. Isso aqui é um microsistema que representa todo o corpo dele. Entendi. Né? Como a mão, ela tem uma intimidade muito intensa com o cérebro, é como se fosse uma parte do cérebro que está externa, ela recebe todo o reflexo do que acontece no corpo. Então, toda a informação que tiver no corpo, ela vai para o cérebro e para as mãos ao mesmo tempo. Então, se eu apertar um ponto, digamos que é o meu joelho que está doendo, e eu procurar o ponto do joelho e achar um ponto dolorido, esse é o ponto reflexo da dor. Se eu estimular esse ponto, a dor vai passar. Então, essa é uma terapia de primeiro socorro. Que pode ser feito por nós mesmos. Isso. É, tem uma dor de cabeça. Né? Um caso mais crônico, lógico, ele vai precisar. Tem que precisar de um... O acupunturista, avaliar. Mas um socorro em casa, ele consegue fazer. Com estímulo de massagem ou usando as próprias plaquinhas. Né? Que é fácil de encontrar? Não. É fácil de encontrar, mas eu sempre dou uma opção para o paciente. Quando ele não tem as plaquinhas à mão, fazer pequenas bolinhas de papel alumínio para estimular esses pontos. Que são essas pequenas bolinhas que eu já fiz aqui, ó. Olha lá. Papel alumínio. Dá para ver? Hã? Mais próximo do seu... Mais próximo do seu... Quer que eu segure que eu estou com roupa... São pequenas bolinhas de papel alumínio, né? Ó, está muito claro. Aí, impressa uma para mim. Eu vou mostrar aqui primeiro. Isso. Olha, então vamos lá. Ele vai fazer essas pequenas bolinhas para estímulo. Dá para ver? Consegue? Isso. Então, ó. São essas pequenas bolinhas de... Papel alumínio. Papel alumínio. Bem pequenininha, mas que nos pontos certos... Vão fazer um estímulo e liberar o ti, liberar a estagnação que existe ali. Perfeito. Então, isso vai fazer a dor passar. Então, o primeiro passo é entender o que é o seu corpo na mão. Maravilha. Tá? Quer mostrar aqui ou na nossa... Vou mostrar aqui na mão que é mais fácil de a gente entender, né? Depois a gente mostra ali. É, onde é que é mais fácil? Ah, pronto. Focalizou aí? Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, dedo médio é minha cabeça. Cabeça. Dica, dor e anular são meus braços. Dedo mínimo e o polegar são minhas pernas, né? Então, a gente faz aquele bichinho, tá vendo? Isso. Então, as patinhas da frente do meu bichinho... São meus braços. Patinhas de trás, são minhas pernas e é o tronco, né? Atrás desse... Do ponto que é a cabeça, a coluna vertebral. Certo? Cada articulação corresponde à articulação que eu tenho no corpo. Primeira articulação é o punho. Segunda, o cotovelo. Terceiro, o ombro. Né? Os dois braços. Na perna, primeira articulação tornozeiro. Segundo, o joelho. Terceiro, o coxo femoral, né? Articulação do femur. Do femur. Perfeito. Então, a terapia de correspondência é procurar essa dor que você está sentindo aqui. É tornozelo? Eu sei que é essa linha, então eu vou procurar. Pontos doloridos. Ah, eu achei dois pontos doloridos. Esses pontos são os pontos de estímulo. Esses pontos é que você vai interferir com a bolinha de papel alumínio. De que maneira? Então, vamos fazer uma... Pegar um esparadrapinho aqui, né? Aham. Eu colo a bolinha de papel alumínio nele, tá vendo? Perfeito. E vou estimular. Digamos que eu achei um ponto aqui correspondente ao tornozelo. Perfeito. Colei o pontinho ali para estimular. Fez igual um curativo. Isso. A bolinha vai estar interferindo nesse ponto, estimulando esse ponto. Massageando. Massageando. Aí você geralmente deixa essa bolinha ali até essa dor passar. Então, eu posso interferir numa coisa aguda que está acontecendo no momento, ou uma terapia de prevenção, que eu posso colocar pontos como prevenção de saúde. Então, eu posso ensinar o meu paciente a interferir positivamente no seu tratamento que ele já está recebendo. Entendo. Então, essa é a diferença que eu acho que dentro da colei o surgido, da acupuntura nas mãos, nós temos que em outras técnicas fica meio difícil as pessoas interferirem assim, né? No seu tratamento. De fazer isso... De fazer isso... Simplicidade sem correr riscos. Lindo. Isso é maravilhoso. Então, essa eu acho que é a parte principal do tratamento. A terapia em casa. Que ele pode se socorrer. Então, é como o professor Ricardo dizia. Toda família devia ter alguém que aprendesse essa técnica para cuidar da sua família. A ideia lá na Coreia era essa. Quer dizer, cada um deveria saber essa técnica dentro da sua casa para tratar da sua família. E de uma forma bem natural. Natural, simples. Simples, sem nenhum problema. De uma forma fácil. Sem riscos. Sem riscos. Bem tranquilo. Puxa, que coisa boa. Eu fico muito feliz de nós podermos ter a oportunidade, mais uma vez, de trazer o Alexandre para mostrar que nós mesmos podemos fazer este tratamento. Óbvio, o profissional, ele tem que nos orientar. Não tem a dúvida. Então, se nós tivermos a oportunidade de agendar uma consulta, de agendarmos este encontro com o Alexandre para que ele possa nos orientar pessoalmente, ótimo. Mas, neste momento, eu não posso. Eu estou sentindo uma dor que, de repente, está me incomodando. É, um socorro em casa, ele vale para qualquer momento, seja qualquer tipo de dor. Lógico, como um tratamento mais prolongado, um caso crônico, lógico, ele vai sempre precisar de um profissional. Mas, aquele socorro em casa, uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor que ele tem no joelho, enfim, ele vai interferir positivamente e vai evitar de tomar um remédio, uma coisa que vai contaminar sem necessidade, né? Verdade. Então, para que usar uma coisa assim se você não tem necessidade, né? Vamos explorar os tratamentos, as opções naturais. Alexandre, neste momento, eu vou te pedir licença. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Nós já voltamos e aí eu sei que nós temos ainda bastante coisa para falar. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alexandre, e aí nós temos... Eu adoro quando você vê que tem umas pecinhas tão bonitinhas. Tem algumas peças que são de estímulo, né? Como você está vendo aqui, essas linhas todas são meridianas por onde percorre o Ti, a energia vital do corpo. Certo. Então, é a correspondência do corpo. Então, nós temos o meridiano do fígado, do baço, do pulmão, do coração. Então, são 14 micromeridianos por onde corre essa energia. Quando a energia estagna, ela estagna também o sangue e gera dor e gera doenças, né? Perfeito. Então, se você estimular o livre fluxo do Ti, você vai ter uma vida saudável. Então, a ideia é que você estimule de várias maneiras, né? Então, pequenos instrumentos do qual você vai estimular pontos, né? Ah, que bacana! Esse que você vai estimular as duas partes do corpo, né? Parte frontal e dorsal, né? Então, durante o momento que a pessoa está sem fazer nada, na fila de um banco, enfim, ele pode estimular esses pontos. Tem os anéis de massagem também, né? Ah, eu achei lindo! Tipo molinha, né? Aham! Que aí você estimula cada meridiano, né? Aqui ela vai estar estimulando pontos da garganta e da cervical, né? O tronco. Perfeito! E vai fazer o movimento, né? Em vários dedos, o braço, enfim. Ele vai estar estimulando durante o dia, então, é uma terapia de massagem para que você faça esse Ti fluir naturalmente. Então, tem vários mecanismos de ação para o paciente em casa estimular, né? E isso, eu não preciso obrigatoriamente estar com um sintoma. Não! Isso seria como prevenção. Prevenção de saúde. Então, de repente, eu passei o creme, tem algum problema de eu pegar? Não, nenhum. Eu passei, eu estou, de repente, assistindo a televisão. Aí eu vou pegar e... Ai, que delícia! Fazer uma terapia de estímulo. É isso, aí você vai fazer o movimento. Ele tem uma pressão. Ele vai fazer essa energia fluir pelos meridianos. O importante é que a energia esteja circulando. Tudo que está parado, estagna. Entendi. Estagnando, gera dor, gera problemas sanguíneos. Nossa, é muito gostoso. Sim, sem dúvida ainda. Eu vou pedir um desse de presente. Já é seu, já é seu. Oba! Eu adorei isso! Então. Então, quer dizer, eu posso estar fazendo, estar exercitando... Isso, é uma terapia em casa. Eu andei com uma dor na coluna de novo, ó, eu vou começar a fazer... Então, a terapia é essa. A terapia em casa é essa. Achou o ponto dolorido? Estimular esse ponto com massagem. Entendi. Então, aí é que a pessoa passa a confiar, porque ela fala assim, ah, mas tudo na mão, meu problema é no corpo. Mas quando ele percebe que aquele ponto dolorido, ele estimulou e a dor passou, opa, algo aconteceu. Ah, maravilha. Porque essa influência, essa intimidade do cérebro humano é tão intensa, que lembra, é como se você estivesse estimulando esse ponto lá dentro do seu cérebro. A resposta é muito rápida. Muito rápida. Muito objetivo. E eu tenho isso, mas olha, uma certeza, uma certeza, nosso tempo é curto, mas uma outra hora você vai voltar para nós contarmos do que aconteceu da primeira vez que você veio, que acabou colocando, e a sensação realmente é imediata. Certo. Bom, nas mãos, então, nós temos tudo relacionado ao nosso corpo. Todo o nosso corpo, os órgãos internos e tudo mais. Tá, e aí, esse aparelhinho, me conta o que que é, que eu vou pedir para o nosso querido Júnior substituir, vai colocar aqui, ah, legal, que ele vai trazer, nós temos uma, nós temos um bannerzinho, fala para mim sobre esse... Bom, isso se chama eletrobin, isso é uma maneira de estimular esses pontos sem agulhas, né? Eu posso fazer o tratamento, como eu disse para você, com agulhas, né? Com agulhas. Eu posso até mostrar uma pequena aplicaçãozinha, né? Apenha a mão mesmo, né? Aham. E aí, nós temos, então, vários equipamentos que podem ser usados... É, digamos que tem uma pessoa com muito medo, enfim, uma criança que não quer receber agulhas, né? E aí, eu faço o tratamento sem agulhas, né? Então, espera um pouquinho que o Fabinho vai mostrar aqui. Fabinho, vai mostrar ou Brian? Eu vou só aplicar uma agulhinha para... Ah, mas deixa, deixa nossos amigos verem como é que faz, porque aí, para eles terem uma noção de que realmente é uma coisa bem simples, não precisar ficar com medo. Então, isso é com agulha. Fabinho está na mãozinha do... Isso, na mão do Alexandre. Aí, vamos lá, Alexandre. Tá, eu vou interferir num ponto que é o umbigo aqui, né? Umbigo? Isso. E o que é que o umbigo tem de tão assim? É o ponto da energia vital. Se esse ponto estiver fluindo a energia, a sua energia vital vai estar importante. Ponto importante para fazer a mocha bustão, inclusive, para colocar energia. Perfeito. A agulha faz você estimular a energia que tem no teu corpo. Eu vou trabalhar com a tua energia, para fazer essa energia circular, não é? Entendi, entendi. Agora, quando eu faço mocha bustão, que é isso daqui, eu vou fazer essa erva queimar, que é a artemícia, então eu vou provocar um efeito que essa energia vai entrar no meu corpo. Ah, então, você uma vez já nos falou, mas vamos, vamos, eu sei que a gente está com pouco tempo, então isso aqui você vai queimar, pode tirar. Você vai queimar para passar a energia para o corpo. É o estímulo que eu posso estar fazendo lá, a terapia dentro do consultório, e posso ensinar alguns pontos para a pessoa fazer em casa. Também, tá. Tá, então essa basezinha para o paciente segurar. Entendi. E aí queima? Eu posso, se você quiser acender uma só para a gente ver. Será que vai dar tempo? Dá. Vamos, né? Vamos, vamos. Então, essa daí, ela tem uma erva. É, a erva que está aqui é a artemícia. Artemícia. Essa erva em combustão, ela gera um efeito que promove uma energia, um fluxo de energia intenso. Então, é a energia pura que está entrando no teu corpo. Não faz fogo, ela faz assim uma fumacinha. Não, ela só faz uma brasa. Isso. Legal. Então, essa energia vai estar penetrando no teu corpo. Então, eu posso indicar para o meu paciente, por exemplo, que ele faça a mocha nesse ponto A8 todo dia, para prevenção de saúde. Ou que ele faça a mocha no ponto do nariz, porque ele tem renite. Ai, que interessante. Você entendeu? Então, eu posso ensiná-lo a fazer uma prevenção em casa. Entendi. Você entendeu? Entendi. Nossa, aí faz para quem tem... Então, tem uma série de outros tratamentos simples, sem efeitos colaterais, com muita segurança. Maravilha. Tá? O único problema é que a pessoa tome cuidado com o que é uma brasa. E não fica quente. Não fica... Que incomoda. Então, aí ela vai conduzir isso tirando e colocando. Quando fica quente, né? Tirando e colocando. Tirando e colocando. Tá. Bom, aí, cadê nosso cartaz? Nós temos um cartaz aqui que eu achei muito bacana. E nesse cartaz nós temos, então, cada parte do corpo que... Onde a mão está representa... Nossa, o cheirinho é bom disso. É, ratemista tem um cheiro gostoso. Então, ali nós temos... Eu queria que os meninos mostrassem um pouquinho. Enquanto isso, o Alexandre vai falando... Você está vendo aquele na palma da mão? Não, tem os pontos dos órgãos internos, né? Entendi. São pontos que, quando estimulados, causam uma interferência direta com cada órgão desse. Tem como mostrar... Só focalizar esse meio à mão com as peças, com as partes do corpo? E aí o Alexandre depois vai falar bem pertinho? Não? Tá aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, tem o fígado, tem o pulmão... Tem todos os órgãos, né? Tem o intestino. Isso. Maravilha. E os meridianos correspondentes a eles, né? Que estão nos braços e nas pernas, né? Perfeito. E aí nós temos só três minutinhos, mas eu quero que você mostre, então, essa pecinha aqui. Essa é uma maneira de tratamento que eu posso interferir medindo a energia do paciente, né? Ele vai segurar isso aqui em uma mão. Eu posso medir a energia dele, né? Certo. E posso interferir com um polo positivo e negativo nos meridianos, acho. Por exemplo, sedando ou tonificando o meridiano, agindo sobre pontos e causando um tratamento através disso também, sem agulhas. Entendi, entendi. É muito utilizar. E terapia com cores, né? Que eu não trouxe aqui. Tem a terapia com cores também, né? Que é maravilhoso. Bom, nesses dois minutinhos últimos, eu quero que você... As suas considerações finais, que você deixe uma mensagem, porque antes de encerrar, eu quero convidar a Lucie Gameiro, sua esposa, que em breve vai estar com a gente. Quero convidar para ela vir aqui. Então, podemos ficar de pé, meninos? Podemos? Então, as suas considerações finais. E aí eu peço para a Lucie entrar aqui com a gente. E te agradecendo, Alexandre, por mais uma vez trazer essas dicas maravilhosas. Pode vir, Lucie. Bom, diga. Eu vou dizer uma coisa que o professor Ricardo uma vez me disse. Aprenda a técnica para cuidar da tua família. Então, eu estou dizendo, para quem está ouvindo a gente em casa, procure aprender. É uma técnica livre, qualquer pessoa pode aprender. E vai aprender a cuidar da tua família com muita segurança. Perfeito. E quem quiser aprender isso, a atitude de viver está aberto para isso. Nós passamos os contatos do Alexandre. Legal. Em agosto a gente está começando uma nova turma. Enfim, quem tiver interesse pode aprender isso com essa simplicidade toda, para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, enfim, dos seus entes queridos. Maravilha. Uma maneira muito segura de tratar. Então, a atitude de viver está à disposição. Você ministra os cursos que as pessoas podem aprender para cuidar da sua vida. Nós somos licenciados pela Coreia, inclusive. O curso é um curso internacional. E as pessoas podem aprender, sim. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum conhecimento sobre isso, pode aprender. A gente começa do básico mesmo e a pessoa tem condição de aprender, sim. Maravilha. E eu quero que você volte em breve. Com certeza. De repente, alguns amigos ainda não viram aquelas práticas gostosas de nós fazermos para... Com certeza. Será ótimo. E se você já está convocado, em breve estar aqui, nós vamos encerrando. Infelizmente, quando o assunto é bom, acaba muito rápido. Beijos para vocês, Lucie. Obrigada, Legenda. Obrigada por tudo. Obrigada. por vocês virem. E quero em breve vocês aqui. Beijos. Obrigada. Amanhã tem mais. Adoro! Tchau, 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 tchau.